Música Vamos mudando de assunto aqui em casa? Isso, muito obrigada meu diretor! Porque quarta-feira é dia de Mari Verdun chegar aqui com o nosso quadro Mari Help. Eu já dei spoiler, vamos falar agora com o pessoal de casa, os papais, as mamães principalmente, né? Por quê? Conhecer novos amigos, reencontrar os coleguinhas antigos, tudo isso faz parte do Volta às Aulas. Criançada muda de série, muda de escola, mas o Volta às Aulas realmente é um turbilhão de novidades para a criançada. E o que não pode faltar nessa história toda são os alimentos saudáveis na hora de montar a lancheira do seu filho. Você não quer que seu filho coma porcariada, né? E é justamente essa a santa ajuda da semana que Mari Verdun tem a nos dar com o quadro Mari Help. Bora acompanhar! Oi pessoal, boa tarde, boa tarde Tati, boa tarde a toda a nossa audiência do A Casa é Sua. Olha, o Mari Help de hoje vai ajudar muita mamãe a fazer aí a lancheira do seu pequeno com alimentos saudáveis e atrativos, viu? Quem vai me ajudar nessa missão é a nutricionista Renata Petrucci, ela que atende na rede pública de saúde aqui de Três Lagoas. E ela já está no supermercado me aguardando para falar, tim-tim por tim-tim, como fazer uma lancheira, ó, maravilhosa. Então, bora comigo? Mari Help! Mari Help! Bom, e já estamos aqui no supermercado onde encontramos produtos saudáveis, tanto quanto aqueles que não são melhores opções, né? E a minha convidada de hoje, a Renata Petrucci, já está aqui. Rê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde, boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, já estou aqui com todas as perguntinhas das mamães que estão em casa nos assistindo. E a primeira é, ajuda ela, menina, ajuda elas a montarem, né, uma lancheira aí que seja saudável e também que sacie a fome dos pequenos. Olha, o ideal é que a criança que está na escola pública prefira realmente a merenda escolar, né, oferecida pelo programa de alimentação escolar. E aquelas que estão na rede privada de ensino e tentem montar uma lancheira que tenha uma composição de alimentos predominantemente saudáveis. Certo, Rê. E olha, já tenho mais uma perguntinha aqui, que é a seguinte. Com base no atendimento das crianças que você faz, né, hoje, quais são os alimentos que elas mais rejeitam? Olha, as crianças, elas têm uma rejeição maior por hortaliças, né, que são as verduras e os legumes. Certo. Mas isso, é muito importante que a mãe faça uma introdução desde as primeiras papinhas, para que a criança se familiarize com esses alimentos. Certo. E se ela ainda resiste, né, que a gente insista, persista de maneira criativa para que ela consuma. Certo, Rê. E falando das frutas, o que mais chama atenção nas crianças? É a cor, no caso o morango, que é vermelho, é uma cor mais atraente, ou o sabor? Eu acho que é um mix dos dois, né? Então, as crianças, elas gostam muito de experimentar cores atrativas, realmente, né? Certo. Mas, às vezes, alguma fruta que não chama tanta atenção, pode ser cortada em formatos diferentes, ou ser oferecida em embalagens atrativas, em potes, né? Às vezes, com garfinhos atrativos, com colheres coloridas, que aí atrai, às vezes, para o consumo. Certo, Rê, tá vendo, mamãe? Então, olha só a dica aí da Nutri, hein? Bom, e aproveitando que a gente já está aqui no supermercado, já separamos aqui uns produtinhos, né? Umas frutinhas para montar uma lancheira. Rê, o que a gente deve ou não colocar? Primeiro, é muito importante a gente se atentar à lancheira, né? Que tem que ter uma embalagem que faça uma conservação do alimento. Sim. Depois, a gente pode usar potes, né? Que sejam com fechamento adequado, para que esse alimento se conserve por, às vezes, 3, 4 horas na escola. E aí, para montar uma boa lancheira, a gente precisa sempre colocar uma boa fonte de fibra e vitaminas, como, por exemplo, as frutas. Se a fruta for muito grande, a gente pode mandar cortada, né? Bem picadinha, ou mandar pela unidade, né? Também é uma boa ideia. Se a criança não gosta muito de frutas, a gente pode mandar algumas hortaliças, como tomate, pepino cortadinho ou cenoura, né? Que também pode ir para a escola, como uma boa fonte de vitaminas e minerais. Somado a essa fruta, é interessante que a criança leve lá um pão mais simples do possível, né? O simples nem sempre é tão fácil, né? Sim. Então, é interessante que esse pão seja preferencialmente caseiro, ou um bolo caseiro, né? Ou, se não, pães mais simples, não recheados. Então, pode ser aquele pão de forma, bisnaguinha, pão francês. E também tenha alguma fonte proteica, como, por exemplo, o iogurte ou uma bebida láctea, que a criança gosta. Certo. E não se esquecer, lógico, da água, né? É importante que a gente mande algum líquido para a criança, preferencialmente a água, evitando sucos, principalmente os artificiais. Então, é importante que a criança leve sempre uma garrafinha de água e, se for levar suco, preferência de natural, mas também não todos os dias. Bom, Rê, e agora se tratando dos iogurtes, a gente sabe que nem todos são tão saudáveis assim, né? Ah, sim, por exemplo. É muito importante que os pais fiquem atentos à quantidade de ingredientes que tem nesse produto. Por exemplo, este aqui tem dois ingredientes, né? Tem menos compostos químicos, menos conservantes. Então, é mais interessante para o consumo. Outra coisa que é interessante é a gente reparar se esse produto é realmente um iogurte. Os iogurtes, do modo geral, são melhores do que as bebidas lácteas. Este aqui, por exemplo, é uma bebida láctea e acaba, às vezes, tendo muito açúcar, muito corante, muito produto artificial. Olha só, mamães, essas eu também aprendi hoje, viu? Não sabia. Muito bacana, Rê. Bom, e agora encerrando, né? É o Mari Help de hoje. Eu quero pedir, eu sei que você atende aí na rede pública de saúde, mas também atende aí no particular. Para quem precisa de um atendimento particular, fala todos os seus contatos. Bom, qualquer coisa, eu estou na Clínica Santê, que é na Avenida Rosário Congro, próximo ao Hospital Auxiliadora. Estou lá à disposição para atender crianças, adultos e idosos. Olha só. Gente, ficamos por aqui. Beijo, Tati. Obrigada e até o próximo Mari Help. Tchau, tchau. Tchau.